Não é por nada particular, porque o Serra gosta de espalhar entre as penas amestradas que ele controla, que eu tenho alguma animosidade pessoal com ele. E ele é um Fernando Henrique boy. Você não tem como não ser. Ele foi ministro do governo Fernando Henrique há oito anos. O Hélio Garcia chama o processo de privatização que eles fizeram de privataria. O que significa privataria? Uma mistura de privatização com pirataria. O Brasil, quando o Fernando Henrique tomou posse, eu era ministro da Fazenda. O Brasil tinha levado 500 anos para fazer uma dívida pública equivalente a 38% do PIB. Essa gente, o governador Serra hoje, ministro do planejamento, membro da equipe econômica, trouxeram essa dívida para 78% do PIB em apenas oito anos. Levou 500 anos, brasileiro, para que a dívida chegasse em 38% do PIB. E foi uma dívida feita para fazer a Petrobras, a Eletrobras, a Telebrás, as Estrada Brás, etc. Essa gente dilapidou o patrimônio brasileiro. O investimento brasileiro caiu ao pior nível desde a Segunda Guerra Mundial. destruíram as universidades brasileiras. Perdemos um terço dos mestres e doutores, que levam 40 anos para formar e apenas oito anos de maluquice, de prostração ideológica neoliberal, de mistificação. O Brasil simplesmente foi ao resto do chão, faltou energia. Pelo amor de Deus! Quer dizer, tem alguma animosidade minha? Se tiver, desmenta um número meu. Então essa gente não pode voltar, porque agora o Lula provou para nós próprios brasileiros que nós temos condição de resolver o nosso desafio. E olha que o Lula pegou a coisa degringolada. No ano 2003, o Brasil quase quebra de novo. E agora passamos a maior crise da história do capitalismo moderno e o Brasil não quebrou.